A polícia civil prendeu uma quadrilha que atacou um gerente de banco e uma professora no Nordeste Mineiro. O caso foi registrado na cidade de Malacaxeta. E o Fantoni tá de volta, nos chamou a atenção esse caso, né Fantoni? Vitor Cui até conseguiu algumas imagens que a gente mostrou aqui. Então o caso já está aparentemente solucionado, né Fantoni? É, Nicolás, como você disse, aparentemente. Porém, as investigações continuam. Nós temos informações preliminadas a respeito dessa ação. O delegado da cidade de Malacaxeta, com apoio de equipes de Teófilo Tone, foi até as cidades de Ibirité e Nova Serrana, onde conseguiu prender pelo menos quatro pessoas envolvidas nos dois crimes. O último foi o ataque à professora. Nós até mostramos. A professora estava a caminho do local de trabalho dela, juntamente com mais quatro colegas dentro do automóvel. e elas foram cercadas, né? O automóvel foi cercado por pessoas dentro de um outro veículo. A professora tentou se esquivar desse cerco, mas os suspeitos cercaram novamente o carro dela, cortaram a trajetória e atiraram. Ela, inclusive, está em recuperação no hospital em Belo Horizonte, sem risco de morrer, graças a Deus. Mas a polícia começou a investigação. Olha as imagens aí. Esse é o momento que passa o carro dos suspeitos e logo em seguida vem o carro da professora. E nesse momento aí, passa o carro da professora e foi depois desse momento que ela foi atacada, que os suspeitos atiraram contra ela. Ela conseguiu pedir socorro numa fazenda e a polícia começou a verificar esse veículo, essas pessoas e chegou também à conclusão de que os suspeitos desse, dessa situação aí da professora, também estavam envolvidos numa situação anterior, no mês passado, quando o gerente de uma instituição financeira de crédito cooperativo, ele foi obrigado a levar a quadrilha, até um dos membros da quadrilha, até a unidade bancária, onde entregou uma quantia de dinheiro até hoje, que não se sabe quanto. E a família do gerente foi mantida em um veículo próximo à capelinha. Felizmente, a mulher e os filhos do gerente não tiveram nenhum problema, mas esses dois crimes, a polícia conseguiu cruzar as informações e cumpriu quatro ordens judiciais de prisão. Esses suspeitos já estão recolhidos em unidade prisional aqui no Vale do Mucuri. Lembrando que a polícia arrecadou ainda dois revólveres, uma réplica de pistola, drogas em sendo maconha e cocaína, balança de precisão. E agora as investigações continuam para saber, Nicoméde, se existem mais pessoas envolvidas ou se são somente esses os suspeitos. Parece que a informação que a gente tem aqui e tem até mulher, uma mulher envolvida com essa quadrilha, Nicoméde. Acompanhe-se de perto aí, Fantônia. Nos chamou atenção, né? Ainda mais agora que a polícia revela estar investigando essa proximidade dos dois crimes, a relação entre eles, pelo menos do ponto de vista dos autores. Vamos aguardar, acompanhe de perto isso aí. Qualquer novidade, chama a gente aqui. Fantônia e Peço. Um abraço para a nossa malacacheta querida. Lá está meu amigo Neto. Alô, Netinho! O Neto e a esposa Alessandra, meus amigos. O Neto e a esposa Alessandra, meus amigos. Tchau, tchau.